Música Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Fornecer informações instantâneas e otimizar o uso de equipamentos como geladeiras, máquinas de lavar e televisores. Essa é a internet das coisas, que pretende ajudar o consumidor a gastar menos, usar melhor os recursos naturais e não naturais. O governo federal apresentou um plano nacional de internet das coisas em uma feira do setor de tecnologia em São Paulo. O repórter José Luiz Filho explica pra gente. Internet of Things, ou em bom português, internet das coisas. Você sabe o que é isso? Internet das coisas? Não sei. Eu acho que internet em geral, assim, mas tipo Facebook, internet, essas coisas. Internet das coisas não. Internet das coisas é parecido com o que a gente faz com a internet. Nós já estamos conectados através de smartphone, computadores e assim por diante. A internet das coisas são basicamente as coisas conectadas, mandando dados o tempo todo. Um exemplo de internet das coisas é esta geladeira conectada a um sistema ligado à internet. Ela conversa com o computador e fornece ao proprietário informações como o consumo de energia, número de vezes que a porta foi aberta e a quantidade de produtos armazenados. Dados que podem ajudar a planejar e otimizar o uso do eletrodoméstico. Ele pode identificar rapidamente se essa geladeira, onde os produtos que estão ali dentro estão sendo vendidos, o que está acontecendo todo dia, sem precisar botar um funcionário para fazer essa contagem manualmente. Você consegue identificar se as geladeiras, efetivamente, estão sendo usadas, a porta está sendo aberta ou não. Então, esse é um indicador muito claro de que se você está vendendo esse produto de forma eficiente. Estudos mostram que novos produtos e serviços que surgirão com a internet das coisas devem movimentar em todo o mundo de 4 a 11 trilhões de dólares até 2025. Estima-se que cerca de 40% desse valor sejam gerados em países emergentes como o Brasil. Aqui, a expectativa é de que nos próximos oito anos a internet das coisas movimente cerca de 200 bilhões de dólares. Atento a esse potencial de geração de negócios, renda e emprego, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com apoio do BNDES, trabalha na elaboração do Plano Nacional de Internet das Coisas, que deve ser lançado até o fim deste ano. Do ponto de vista econômico, há duas vertentes. Há a vertente direta, as empresas de internet das coisas. Essas são fortes geradoras de emprego, são fortes geradoras de oportunidades para jovens que entram no mercado de trabalho e que com essa crise estão com muita dificuldade de conseguir empregos. Também temos oportunidades indiretas para todas aquelas empresas que vão adotar a internet das coisas, sejam fornecedores do setor público com cidades inteligentes, sejam hospitais e empresas do setor de saúde como um todo. Com o Plano Brasil se posiciona na vanguarda mundial da implantação da internet das coisas. O estudo do Ministério e do BNDES reúne 76 iniciativas para o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil e analisou 10 ambientes para o uso da internet das coisas, principalmente nas áreas da indústria, saúde, cidades inteligentes e atividades rurais. Nós fizemos uma análise desses ambientes de acordo com a capacidade de oferta e de demanda desses setores aqui no nosso Brasil. E também analisamos ele do ponto de vista da capacidade de desenvolvimento desses ambientes no horizonte do plano que se quer propor, que é um horizonte de 5 anos. Mas para ligar amplamente pessoas e coisas, como prevê o plano do MCTIC, é preciso uma boa oferta de banda larga. O Brasil tem hoje 57,8% dos domicílios ligados à internet e aposta na ampliação da rede 4G, na implantação do 5G e principalmente na operação do satélite geoestacionário lançado recentemente para aumentar a oferta de internet em pontos remotos como a Amazônia. Nós conseguimos fazer com que o Brasil fizesse parte de um grupo seleto de países, Estados Unidos, União Europeia, Japão, Coreia e China, que está cuidando de desenvolver os padrões do 5G. O Brasil foi convidado a fazer parte desse time, que está cuidando de definir os padrões do 5G. Então, não é mais o caso de falar de implantação, de adoção de tecnologia. Não, o Brasil está cuidando do desenvolvimento da tecnologia. E um dado que reforça o potencial do Brasil para o desenvolvimento da internet das coisas foi divulgado pela Organização das Nações Unidas. De acordo com a ONU, o Brasil é o quarto país com mais usuários de internet no mundo, atrás de Estados Unidos, Índia e China. Outro dado interessante do relatório é que 90% das 750 milhões de pessoas que ficaram online pela primeira vez entre 2012 e 2015 viviam em países em desenvolvimento. Um medicamento inovador passa a ser oferecido pelo Sistema Único de Saúde para todos os pacientes em tratamento contra o HIV e AIDS. Mais moderno e eficaz, o novo remédio não altera o orçamento atual do Ministério da Saúde e oferece mais praticidade para a rotina dos pacientes. O remédio é o Dolutegravir, ofertado pelo governo para todas as pessoas que vivem com HIV e AIDS no país. Segundo este médico infectologista, o medicamento tem menos efeitos colaterais. A gente vai ter uma medicação que é menor efeito adverso, maior barreira contra as mutações e a resistência do vírus e que tem uma posologia muito fácil. É um comprimidinho pequeno, uma vez ao dia. O Dolutegravir que foi incorporado ano passado para 100 mil pacientes portadores de HIV agora será ampliado para 300 mil pacientes de HIV. É o medicamento mais moderno do mundo e que agora está disponível para mais brasileiros. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento da oferta é resultado dos recursos economizados e reaplicados nos serviços de saúde. Por isso, a incorporação do remédio pelo SUS não vai alterar o orçamento para aquisição de antirretrovirais. E ainda para ajudar pacientes com HIV e AIDS e profissionais na atenção à saúde, o Ministério lançou vários aplicativos. Um deles é o Viva Bem, onde é possível acompanhar exames, tirar dúvidas e medir o nível de carga viral. Dona Isabel, de 64 anos, que é soropositiva a 10, conta que a evolução do tratamento e da informação sobre a doença tem crescido a passos largos. Quando descobriu a doença em 2007, tomava 18 comprimidos. Agora, em 2017, toma apenas 6. Para ela, cada medicamento de combate à doença é um sinal de esperança. Se vim para dar uma aliviada, seria bom demais. É uma esperança para a vida de quem é portador, né? O Ministério da Saúde informa que, atualmente, 827 mil pessoas vivem com HIV e AIDS no Brasil. De acordo com o governo, a epidemia está estabilizada, com taxa de detecção em torno de 19,1 casos a cada 100 mil habitantes. O Ministério informou também que a epidemia de AIDS tem se concentrado, principalmente, entre populações vulneráveis e nos mais jovens. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.